Olá, gente! O Brasil Encanto desta semana traz a voz de Samis Ribeiro, acompanhada pelo nosso trio Brasil Encanto, composto pelos músicos Luiz José, Lucas Everdosa e Igor Ribeiro. Samis Ribeiro, formada em ciências contábeis, optou pelo canto como sua melhor forma de se expressar na arte. Foi influenciada pela avó e a mãe, que foram também cantoras. Isso fez com que a menina logo se encantasse com os sons das melodias. Tudo começou em 2011, quando Samis, no violão e fazendo voz de apoio, participou de um concurso regional no período junino. Daí em diante, essa voz foi se aprimorando e chegou a um ponto de excelência. Ponto este que fez com que Samis Ribeiro hoje esteja aqui, participando do nosso Brasil Encanto. Vamos lá, Samis! Solta essa voz que nosso público espera! Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da pele e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia, troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da fé da moçada Que não foge da pele e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia, troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã Aquele que sabe que é negro O coro da gente E segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe se o fogo de um jogo tão duro Que apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pede uma serva gelada E agita na mesa uma batucada Aquele que anda o pagode, sacode a poeira, suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela rir Acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia, troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não põe, que constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é negro, coro da gente E segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe que o jogo é tão duro Que apesar dos pesares e ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pede uma serva gelada E agita na mesa uma batalha, aquele que manda o pagode suada E faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela rir Acredito é na rapaziada Isso aqui é um pouquinho de Brasil Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça Que não tem medo de fumaça Que não se entrega, não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E ai, que não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelete que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelete que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E ai, que não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelete que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelete que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Brasil, minha voz internecida Já durou os teus brasões Na expressão mais comovida das mais ardentes canções Também Na beleza desse céu, onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil, eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar nas preces da sertaneja Nas ondas do rio mar Esse rio turbilhão Entre serras e rojão Continente a caminhar No céu, no mar Na terra Canta Brasil Brasil Minha voz internecida Já durou os teus brasões Na expressão mais comovida das mais ardentes canções Também Também Na beleza desse céu, onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil, eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio mar Esse rio turbilhão Esse rio turbilhão Entre serras e rojão Continente a caminhar Do céu, no mar Na terra Canta Brasil Do céu, no mar Na terra Canta Brasil Canta Brasil Chegou a hora dessa gente bronzeada Mostra seu valor Eu fui apim Eu fui pedir a padroeira Para me ajudar Salve o borro do vintém Vim dura saia Que eu quero ver Eu quero ver o tio Soltar com a pandeira Para o mundo sambar O tio Sanz Está querendo conhecer A nossa batucada Anda dizendo Que o molho da baiana Melhorou seu prato Vai entrar o cuscuz O acarajé E o avará Na casa branca Já tocou Batucado Brasil Esquentai vossos bandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar A quem sambar Diferente Diferente E nós queremos sambar E nós queremos sambar Valeu Salve o borro do vintém E nós queremos sambar E nós queremos sambar E nós queremos sambar Brasil Esquentai vossos bandeiros Sambar 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 Todas as palavras que se espalham por paredes e muros da Casa de Vovó Dedé não são simples elementos decorativos. São verdades com as quais nossos alunos e mestres fortalecem a vida. Casa de Vovó Dedé, um espaço que traduz o amor. E o Brasil em Canto está de volta com Samis Ribeiro. Samis é uma cantora que desde 2014 trabalha como backing vocal em diversas bandas na nossa região. Foi nesse período que ela decidiu frequentar o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno para aprimorar seu canto. Estudando apenas não o canto, mas aprimorando também a batida do seu violão. Quis você pra meu amor e você não entendeu Quis fazer você a flor de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura que havia dentro em mim Você foi a criatura que me fez tão triste assim Ah, e agora você passa, eu acho graça Dessa vida tudo passa e você também passou Entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela que dissolhou perdeu a cor Lá, 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 Volta um mundo dar, nesse mundo eu já rodei Voltei ao mesmo lugar, onde um dia eu encontrei Minha musa, minha lira, minha doce inspiração Seu amor foi a mentira que quebrou meu violão Ah, e agora você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa, e você também passou Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa amarela, que desfolhou, perdeu a cor Lá, 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 iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, 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 iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Seu jogo é carta marcada Me enganei, não sei porquê Sem saber que eu era nada Fiz meu tudo de você Pra você fui aventura Você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura que morreu Sem oração Ah, e agora você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa, e você também passou Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa amarela, que desfolhou, perdeu a cor Tchau, 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 tchau Não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não Não precisa estar nem feliz nem aflito Nem se refugiar em um lugar mais bonito Em busca da inspiração Oh não, não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia Bem está no ar, bem no meio da noite ou no clarão do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E no verso vem vindo e vem vindo uma melodia Que o povo começa a cantar Não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia Que está no ar, bem no meio da noite ou no clarão do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E no verso vem vindo e vem vindo uma melodia Que o povo começa a cantar E no verso vem vindo e vem vindo, se deixa levar por essa magia Tire seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o Espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando eu juntei minha alma a tua O sol não pode viver perto da lua Tire seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o Espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando eu juntei minha alma a tua O sol não pode viver perto da lua É do espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou o Espinho em seu amor Eu vou passar tudo É no espelho Que eu vejo a minha mágoa A minha dor E os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida Já fui uma flor Hoje sou o espinho em seu amor Tire seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Eu na sua vida Seu garçom faça o favor De me trazer depressa Uma boa média Que não seja arrequentado Pão bem quente Com manteiga aberta Guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado Que não estou disposto Vou ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto Nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charro ter Que me empresta umas revistas Um isquerinho cinzeiro Seu garçom faça o favor De me trazer depressa Uma boa média Que não seja arrequentado Pão bem quente Com manteiga aberta Guardanapo Copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado Que não estou disposto A ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344-333 Que ordene ao seu osório Que me mande o guarda-chuva Aqui pro nosso escritório Seu garçom me empresta algum dinheiro Que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa Nunca pide ali em frente Telefone ao menos uma vez Para 344-333 E ordene ao seu osório Que me mande o guarda-chuva Aqui pro nosso escritório Seu garçom me empresta algum dinheiro Que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa Nunca pide ali em frente Seu garçom Faça o favor De me trazer de pé Uma boa média Que não seja arrequentado Pão bem quente Com manteiga Peço guarda-chuva Fecha a porta da direita Com muito cuidado Que não estou disposto A ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Todas as palavras que se espalham por paredes e muros Da casa de vovó Dedé Não são simples elementos decorativos São verdades com as quais Nossos alunos e mestres Fortalecem a vida Casa de vovó Dedé Um espaço que traduz o amor Estamos de volta com o Brasil Encanto Hoje com a cantora Samis Ribeiro Logo depois de se aprimorar no conservatório Samis recebeu diversos convites para participar de trabalhos musicais Com artistas locais com o nome firmado no universo da música Samis faz parte do Tim Waldo Valdones Daiane Caracas e Banda E do coletivo Elas Tramam Ao lado da cantora Lia Maia Seu trabalho abrange um repertório de artistas que a influenciaram Tais como Clara Nunes Alcione Elis Regina Aldir Blanc Chico Buarque Fagner Belchior Entre outros E vamos de mais Samis Ribeiro Música 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 Me cansei de ficar mudo Sem tentar Sem falar Mas não posso deixar tudo Como está Como está Você E você como está Com o fim do nosso amor Eu também estou por aí Já não sei pra onde vou Tantas noites sem dormir Alivia minha dor E me faça por favor Sorrir Vem pros meus braços Meu amor Meu acalanto Leve esse pranto Pra bem longe De nós dois Não deixe nada Pra depois É a saudade Que me diz Que ainda é tempo Pra viver feliz Pra viver feliz Vem pros meus braços Meu amor Meu acalanto Leve esse pranto Leve esse pranto Leve esse pranto Pra bem longe De nós dois Não deixe nada Não deixe nada Pra depois É a saudade Que me diz Que ainda é tempo Pra viver Feliz Feliz Leve esse pranto Quero bate-papo Na esquina Eu quero o Rio Antigo Com crianças Na calçada Brincando sem perigo Sem metrô E sem frescão O ontem O amanhã Eu que pego O bom de doce De Ipanema Pra ver o Oscarito O grande hotel Do cinema Domingo no Rio Me deixou querer mais Mais paz Um pregão De garrafeiro Zizinho no gramado Eu quero samba Cicopada Tayoba Vagageiro E o desafinado Que o Jubi Sacou Quero o programa De calouros Com o Ariba Rosso O Lamartine Me ensinando Alá Lá 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 Gostoso Do Brasil e Argentina Os anjos do inferno Quatro ases e um coringa Eu quero, eu quero Porque é bom Eu que pego No meu rádio uma novela Depois eu vou a lava Faço um lanche no capela Mais tarde eu E ela Nos lados do hotel Leblon O som de Fossa da Dolores Uma valsa do Orestes Um zumbi dos cafajestes Um bife lá no Lamas Cidade sem ateu Como Deus criou Quero chá dançante Lá no clube Com Valde Calmon Trio de ouro com a Dalva Estrela Dalva do Brasil Quero Sérgio Pô E o seu Pombô Quero ver o show do Valder Pinto Com mulheres mil O rio aceso em lampiões E violões de quem não viu Não pode entender O que é paz e amor O que é paz e amor A luz e amor É a paz e amor Um bregão de garrafeira Zizinho num gramado Eu quero samba, cicopa Tayoba, bagageiro E o desafinado Que o Jobim sacou Quero o programa de calouros Com o Ari Barroso O Lamartine me ensinando Um lalá, lalá, lalá gostoso Quero o capenice De onde o samba vem Quero a cindelante a estreando E o vento levou Um velho samba do ataúdo Que ninguém jamais travou BRK30 que valia 100 Como nos velhos tempos Um carnaval com serpentinos Eu quero a Copa Rock do Brasil e a Argentina Os anjos do inferno Quatro ases e o coringa Eu quero, eu quero porque é bom Eu que pego no meu rádio uma novela Depois eu vou a Lapa Faço um lanche no capela Mais tarde eu e ela Pros lados do hotel Leblon Um som de faça da Dolores Uma valsa do Orestes O Zulzum Dos cafajés Um bife lá no Lamas Cidade sem ateu Como Deus criou Quero o chá dançante Lá no clube com o Valde Calmon Trio de ouro com a Dalva Estrela Dalva do Brasil Quero o Sérgio Porto e o seu bom amor Quero ver o show do Valdez Pinto Com mulheres mil O rio aceso em lampiões e violões Que quem não viu Não pode entender O que é paz e amor Lá lá iá, lá lá iá Lá lá iá, lá lá iá Lá lá iá Eu sou a madeira Em samba de roda Eu já dei muito nó Em roda de samba Eu sou considerado De chinelo novo Eu brinquei carnaval Do carnaval Eu sou a madeira Meu peito é do povo E do samba e da gente E dou meu recado De coração quente Não ligo a tristeza Eu não furo Eu sou gente Eu sou a madeira Trabalho é besteira O negócio é sambar Quem samba é ciência E com consciência Só tem paciência Que eu chego até lá Sou dona madeira Lenha na fogueira Que já vai pegar Se é fogo que fica Ninguém mais apaga É a praga da praga Que eu vou te rogar Sou dona madeira Lenha na fogueira Que já vai pegar Se é fogo que fica Ninguém mais apaga É a praga da praga Que eu vou te rogar Eu sou a madeira Em samba de rora Eu já dei muito nó Em hora de samba Eu sou considerado De China Novo Eu brinquei Carnaval No carnaval Sou a madeira Meu peito é do povo E do samba e da gente E dou meu recado De coração quente Não ligo a tristeza Não ligo a tristeza Eu não furo Eu sou gente Eu sou é madeira Trabalho é besteiro O negócio é samba Quem samba é ciência E com consciência Só tem paciência Que eu chego até lá Sou dona madeira Lenha na fogueira Que já vai pegar Se é fogo que fica Ninguém mais apaga É a praga da praga Que eu vou te rogar Sou dona madeira Lenha na fogueira Que já vai pegar Se é fogo que fica Ninguém mais apaga É a praga da praga Que eu vou te rogar Lenha na fogueira Sinto A balada Minha calma Embriagada Minha alma Efeitos da tua sedução Oh Minha romântica Senhora tentação Não deixes que Eu venha sucumbir Neste vendaval De paixão Oh Minha romântica Senhora tentação Não deixes que Eu venha sucumbir Neste vendaval De paixão Sinto 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 A balada Minha calma Embriagada Minha alma Efeitos da tua sedução Oh Minha romântica Senhora tentação Não deixes que Eu venha sucumbir Neste vendaval De paixão Oh Minha romântica Senhora tentação Não deixes que Eu venha sucumbir Neste vendaval De paixão Jamais pensei Em minha vida Sentida Minha emoção Será Que o amor Por ironia Morri esta Fantasia Vestida De obsessão Lá 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 Desta fantasia vestida de obsessão Lá, lá, lá A ti confesso que eu me apaixonei Será uma maldição, não sei Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deste vendaval de paixão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deste vendaval de paixão E o nosso Brasil Encanto vai ficando por aqui Foi ótimo estar com vocês mostrando a nossa MPB Por quem realmente tem competência para cantá-la Não se esqueça de ir às nossas redes sociais Facebook e Instagram Além de se inscrever no canal do Youtube da TVDD Comente, compartilhe, deixe seu like E até a próxima semana Grande abraço Lá, 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 neste vendaval de paixão